Fala galera, beleza? Estou aqui hoje no meio da mata, vim caçar, porque tá ligado que o Guizão agora só come coisa light. Mentira, tô aqui na plantação aqui, na plantação de verdura, de um monte de coisa aqui, tá ligado? Cheio de pernilongo, tá calor, mas eu vim aqui fazer uma filmagem, faz um tempo que eu não faço, talvez muita gente não conhece, de uma vez eu fiz um vídeo de uma plantação de chuchu no Japão. Bom, primeiramente eu vou mostrar pra vocês aqui esse mato, minha mãe e meu pai falaram que é machixe. Eu não sei o que é, eu não sei se tem verdura que está aparecendo, deixa eu procurar, foco, é, não tem galera. Bom, esse aqui é machixe, é, minha mãe tá falando que é florzinha, e como todo mundo sabe que minha mãe não gosta de aparecer, só vou mostrar o pezinho dela, ali, pronto. Bom, aí, esse aqui se eu não me engano é o que? É chuchu já? É, esse aí é chuchu do verde claro. É, tá aparecendo mais bambu aqui, mas é galera, esse aqui é o chuchu. Claro, ele tá começando a produzir, né? É, tá crescendo, depois vocês veem um vídeo no meu canal aí que tem, aí que tô falando... Não, produzir não, tá começando a crescer. É, tá, tá nascendo, já entenderam, né? Então aí desse lado aqui temos mais uma coisa aqui que eu não sei o que é, que é esse aqui, pai? Esse aí é do chuchu branco. Ah, o pai respondeu, o chuchu branco, galera. Aí esse aqui é o mini tomate, tá murcho, coitado. Guizão vai vir cuidar de vocês, beleza? Aí esse aqui também acho que é mini tomate, né? Também tem os tomatinhos verdes aqui, ó, pra ver. Ah, não dá, depois vocês verem. Aí aqui tem um bagulho que é vagem. Olha vagem, que vagem, galerinha. Depois eu vou comer gavagem. Mais vagem. Cadê vagem aqui, mano? Aqui, mas vagem pequena. É para a pina do México. Aí galera, outra aqui é outra coisa aqui, tem umas pimentas para pino, que meu pai falou, que é do México. É ardida ou doce isso aqui, pai? É a primeira e tá ardida. É a primeira e tá ardida. Olha, que interessante, tem mais tomate aqui, mas já já filmei, então eu não quero ver mais. Aí aqui tem goiá. Quem não sabe o que é goiá, eu vou deixar na filmagem. É uma verdura muito amarga e é, acho que é, tem bastante prato de Okinawa. É o goiachampro, faz com ovo, carne de porco, etc. Tem mais uma coisa aqui que eu não sei o que é, que é isso aqui? Esse daí é abóbora paulistinha. Abóbora paulistinha. Vamos ver se eu acho uma abóbora paulistinha. Ela tá bebezinha ainda. Tá bebezinha ainda, então acho que não tem. Tem, tem sim. Tem, onde? Já começou a produzir aqui, ó. Ó, ó. Pode olhar aqui, ó. Pode olhar. Ah, tem, ó. Tem uma abóbora também. Tem aqui, tem aqui. Aí, ó, aqui, goiá, né? Abóbora paulistinha. Tem aqui também, ó. Aí. Aí agora eu vou mostrar pra vocês a abóbora carioquinha. Carioquinha? Não, menina brasileira. Menina brasileira. Ah, ela aqui já apareceu. Essa aqui já é grande. Isso tudo no Japão, hein, pessoal? Olha aí que da hora. Eu planto da semente, aí ela começa a produzir, assim. Ó, se liga no tamanho. Olha aqui como que tá, grande. É, esse aqui ainda ela começou, né? Tem uma coisa triste aqui, ó. Acho que é cebola, esse aqui é cebolinha. Tá forever alone, tá sozinha. E aqui temos a abóbora de fazer bobó de camarão. Mas se liga, essa aqui ainda tá pequena. Vou mostrar uma gigante que eu vi agora um pouco aqui. Olha o tamanho dessa. Dá pra ver? Se pá, tá... É, bem maior que a minha mão, ó. Vixe, bem maior que a minha mão. Isso é porque ela ainda tá bebê, né? Tá bebê, vai crescer mais ainda. Aí eu vou comer mais bobó de camarão. Mentira, eu não gosto de bobó de camarão. Já comi, né? Não gostei. E aqui temos uma... Ah, você destruiu uma abobrinha. É, eu pisei numa abobrinha lá, minha mãe tá brava. Aqui, ó. Acabei de quebrar a abobrinha dela. Você estragou a minha abobrinha. Já era uma abobrinha. Pisei em cima. Pisei em cima, já era. Tadinha da abobrinha. Bom, esse aqui, o que é? Ah, o cachofra? Não sei o que é, galera, mas é isso que é o cachofra. É o cachofra. Quem souber, comente no comentário e explique pro Guizão, porque o Guizão não sabe. No Brasil é prato chique esse daí. É. E agora aqui pra vocês, um pé de chuchu verdão. Mas tá pequenininho ainda, tá crescendo. É isso aí. Agora eu vou mostrar pra vocês pepino, cara. Pepino é uma coisa muito gostosa, com chouiozinho, bem cortado, tá vendo aí? Tá ligado? Cuidado que a abobrinha tá atrás do seu pé de fogo. É, vou quebrar o tabobrinha daqui a pouco. Pepino japonês. É, esse aqui é pepino japonês. Olha a grossura. Sem malícias, por favor, no comentário. Olha. Ok. Agora uma coisa que não se encontra tão fácil. Mentira, encontra sim, só que é caro. Deixa eu ver desse lado aqui. Que é... Maracujaychon. Sim. É maracujá, cara. Olha que da hora. Maracujá no Japão. Agora desse lado aqui temos um monte de tipo de pimentão. Olha o tamanho desse pimentão. Acho que alguém já viu no meu Instagram, né? Tem uma foto lá. Pimentão até dizer chega. Olha. Tudo pimentão esse lado aqui. E esse lado, sim. Berinjela. Tá? Olha o tamanho das berinjelas. Berinjela, berinjela, berinjela. 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 Chega de berinjela, né? Aí aqui temos... Mato? Eu acho que é mato isso aqui. Isso aí é mato. É mato. Cultivamos os matos também, pessoal. Ecologia, pá. Eu tenho cana também, ó. Tem cana. Só que ainda ela tá bebê também. Olha o tamanho da cana. É mato. Mentira, não. É cana sim, galera. É cana. É cana, só que... Tá, pequena. Aí desse lado aqui temos abobrinha o quê? Italiana. Abobrinha italiana. Olha o tamanho. Gostaram, né? Sim. Aí eu como uma dessa sozinha, mas de boa. E pra esse lado aqui, pessoal, temos a pimenta dedo de moço. Mentira, dedo de moça. Tá? Aqui. Erdida. O esquema é fazer curtidinho e comer. Quem tem morroida, cuidado, hein? Não come muito. Beleza? Mais pimentão. Acho que é pimentão. Eu falei que na hora que era pimentão, mas acho que é pimenta. Sei lá. E do lado de cá, temos... Ai, ai. Temos quiabo. Só tô procurando um quiabo aqui. Achei. Quiabo. Eu vou explicar tudo a ver. Quiabo baby. Tá vendo? Quiabo baby aqui. Sim, temos de tudo. Dá pra fazer uma salada gigante aqui. Só que o que temos em casa. Aqui, ó. O quiabo. Esse quiabo aqui, ó. É quiabo estrela que fala, né? Quiabo star. Quando a gente corta, ele fica o tipo de uma estrela. Sim. Agora, pra finalizar o vídeo... Tá calor demais. Tô soando que nem um porco aqui. Ai. Bom, é isso aí, galera. Depois vocês perguntam como o Guizão tá emagrecendo, né? Tô comendo bastante verdura, como vocês podem ver. Mas é isso aí, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Sabadão. Depois da conferência do Skype. Eu queria agradecer a galera que participou da conferência. Sempre acompanha o MJ aí. Beleza? Falou pra vocês aí. Um abraço. Os três estão limpando a horta aqui. Ó, galera. Hora do descanso. Vamos trabalhar nada. Hora da festa junina. Vamos pro casamento. Vamos. Olha a chuva. É mentira. Essa é a festa junina aqui do Japão na horta, galera. Vamos pro casamento. Olha a cobra. É mentira. É mentira. Vamos pro casamento. Cuidado que tem cobra de verdade aqui. Olha a cobra de novo. É mentira. É mentira. Para de trabalhar. Bora trabalhar, legada. Acabou o descanso. A alegria de pobre dura pouco, viu? Pelo amor de Deus. Fala, negão. Vai dar um rolê ou nem? Tô aqui na horta de casa. Aqui 20 minutos eu tô indo pra casa, mano. Ó. Não sei por quê. É, eu tô usando o telefone ecológico agora. Beleza, então, brother. Abraço. Falou. Falou.